Fala Crazy Japão TV! Beleza e tranquilidade com vocês? Começando mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui no AIT Sky Expo, que fica no Centrer, que é o Aeroporto Internacional de Nagoya, que está ocorrendo uma exposição de empreendedores. Tem muita gente aqui com loja para mostrar, para expor aqui na Expo Premium 2023. E eu estou aqui hoje para prestigiar o evento e mostrar para vocês como que foi, beleza? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe os comentários, deixe o seu like, que isso é muito importante para a gente. E também me siga lá no Instagram, que eu estou lá em quase que tempo real, que eu estou lá toda hora, lá vendo os Reels, vendo os Stories e tudo mais, beleza? Vamos lá então conferir como que está sendo esse evento agora. Bora lá! Aqui é um lugar para fazer exposição. É um lugar bem amplo, bem grande e está tudo espalhado por aqui. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, o que eu vou fazer? Estou vendo que ali tem comida. Isso é bom, hein? Comidinha, comidinha por lá, mas vamos dar a volta certinho por aqui. Vamos ver o que está acontecendo. A gente vai entrando aqui, tem a exposição da Paula Kakakihara, a mesma que fez todo o painel lá para a gente, do Brasilian Day e todo, teve todo aquele espaço, bem legal. Ela está expondo aqui também. Olha só, bem legal e tem mais trabalhos por lá também. Vamos dar uma olhada, conferir aqui certinho. Esse aqui tem o nome da pessoa, quase. Tem esse aqui também. Ah, esse aqui é da Márcia, Márcia Schoenho. Ela é a esposa do Christian, do Castro Brothers Podcast. Olha que legal, bem bonita, hein? Bem legal. Os quadros dela. Aqui já é um outro artista. Cassandre Romero. Oi, tudo bom? Ateliê de Itakarashi. Aqui é você que faz? Não. A outra pessoa? Não, a outra pessoa é ele. Ah, ele é o artesão. Ah, ele é professor também, não é? De Nihongo? Sim, ele é professor de japonês exatamente. Ah, sim, sim. Ah, que legal. Ele tem esse outro lado que eu não conhecia. Na verdade, esse daqui é o lado principal dele. Principal dele. O japonês é... Ele tem um curso, né, que ele ensina a fazer a Márcia de Veneza. E agora a gente tá começando a divulgar pra japonês. Ah, que legal. Então, aqui, esse papel dele tá em japonês. Se você quiser conhecer mais, é só acessar o QR Code, que vai tá lá. Ah, sim. E ele é professor também, né? Professor, pra quem não conhece, é de Itakarashi, né? De Itakarashi. Procura, acho que tem no Facebook. Facebook, Instagram, YouTube... Ah, você tá olhando aí e fala, eu conheço ele de algum lugar. Olha que legal. Só tem que... Daí tem que descobrir qual que é o da língua japonesa, qual que é o de Márcia, porque tem vários, mas se procurar como de Itakarashi, sai lá. Tá bom, muito obrigado, tá? Nossa, muito bonito. Olha que trabalho muito legal, gente. Isso daqui é a primeira, vamos dizer, a primeira linha dele. Mas vamos aqui, passeando aqui, vamos ver o que que tem as coisas. Vou começar ali do lado, depois a gente vai indo pra lá, tá bom? Então, aqui tem o Cruzeiro do Sul Virtual. Tudo bom? Olá, tudo bem? Sabaja. Aqui, MK Personalizadas. Tudo bem? Cadê o Kenta? Olha quem tá aqui. Tudo bom? Ô, Márcio. Eu tô uniformizado, você viu aqui? Sim. Aqui é o Kenta. Aí sim. Que foi produzir essa camiseta aqui pra gente, os cartãozinhos. Os cartãozinhos, precisar aí. Ô, valeu, obrigado. Que isso, prazer em conhecer pessoalmente aqui. E tá fazendo um chaveiro aqui, ó. Sério? Caneta, ele tá fazendo uma hora. Vamos mostrar aqui, ó. Tá fazendo uma hora aí, gravação a laser. Aqui, ó, pra quem pergunta pra mim da camiseta e dos cartões, foi aqui, ó. MK Personalizados, do Kenta. Olha aqui. Olha aqui, tem tudo pra mim. Tem caneta em tudo. Ah, bastante coisa que você tem aqui. Você trouxe, hein? É, a gente trouxe bastante coisa. Olha só. Você tem que também, depois, se você quiser pegar um ponto. Olha pra chá, chá de Deus, né? Seu pai. Ah, que legal. Que legal, cara. Prazer em te conhecer. Pode tirar uma foto? Claro. Fala que pode. Bate uma foto aqui, pai. Conhecendo pessoalmente aqui. Legal. Assistiu o vídeo lá no Brasil, não assistia? Assistia demais. Assistia no Brasil. Referência, né? Olha só, que da hora. Pra minha esposa, que foi a primeira vez, né? Que veio pro Japão, eu mostrava seus vídeos. Pra falar, é assim lá, ó. Olha só, que legal, cara. Agora aqui conhecendo pessoalmente. Prazer. Prazer, né? Tamo junto. Aí, vamos conhecendo aqui os espaços, pessoal. Neuro Kids. Já temos aqui a Imol de Comunicação. Estamos na Espo Premium. Pra tirar foto, não sei. Vamos dar uma olhada aqui. Olá, achei. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Como você tá? Prazer. Prontinho. Opa. Tamo aí. Presente aqui pra prestigiar vocês. Sim, claro. Muito obrigado. Aqui é Climatec, eu encontrei ele no Top Model. Isso, Top Model. Top Model Influência. Olha só, hoje tá aqui expondo. Opa. O que que você faz? Mostra aqui pra gente. Tamo aqui. Comprevendo de novos usados, instalação, desinstalação, diagnóstico de conserto, carga de gás. Olha só, que legal. Higienização e locação. Locação aqui ó. Locação também? Isso aqui ó. Olha só o que você deve saber. Locação de ar-condicionado. A partir de 3.300 mensais você consegue ter um ar de seis tratamentos alugados na sua casa sem custos adicionais. Olha só, isso daqui é legal. Isso. O contrato é de um ano, tá? De um ano. E você não precisa nem comprar o aparelho, não precisa gastar com instalação, desinstalação, manutenção, local pra guardar. Isso é bom, hein? Nunca tinha visto aluguel de ar-condicionado. Nesse caso o aparelho quebrar alguma peça precisa trocar a peça, quebrou o aparelho tem que trocar o aparelho, tudo isso já incluído. Já tá incluso, já deu. Isso com o contrato, a gente tá contrato anual. Olha só. Que interessante. Isso é muito bom. É muito bom pra... Pra gente não gastar esse dinheiro de pagar a vista, é caro. É um ar-condicionado. Se comprar um ar usado é 30, 40 mil. Ou até mais, né? Dependendo da marca, né? Isso. E depois, por exemplo, sem querer você compra de algum mês quebra alguma coisa, você já tem um custo pra chamar alguém pra consertar. Claro, claro. E aqui no caso... Aí você trabalha com um novo, usado, ou só um novo? Na casa do aluguel a gente tem uns novos mais lógico que vai ficando usado, né? Sim, claro, claro, claro. Então é assim, fica igual locadora de carro. Não tem aberto no momento. Ah, sim. Só que a gente não trabalha com o aparelho velho. Por quê? Como a gente atende IT, GIF, Mi, Xroca, aparelho velho, se dá problema, é muito longe pra não escorrer. Ah, fica ruim pra você, tá certo. A gente não trabalha com o aparelho velho pra não dar problema. Ah, entendi, entendi. Então fica bom pro cliente, fica bom pra gente também. Claro, com certeza. No valor mensal de 3.300. Pra quem tá precisando de ar-condicionado agora pro frio, ó. Aluguelzinha aqui é da hora, hein? Não precisa comprar nem nada. Top, hein? Curti isso daí, hein? Muito legal. Esse aqui é a nossa única empresa que faz isso no momento das vezes. É, então, o primeiro é. Que legal. E a gente também tem planos especiais para empresas também. Empresas também. Isso, empreiteiras que tem bastante alojamento, né? Sim, sim. Pra te achar na internet é Climatec mesmo. Isso, Climatec. Tá no Instagram. Instagram. Arroba Climatec03. Nós tamo lá. Beleza, então. Prazer te revê-lo, né? Aqui de novo, agora prestigiando. Prazer todo nosso. Tá certo, aí, ó. Muito obrigado. Quem precisar de ar-condicionado, ó. Climatec. Que legal. Pensou em ar-condicionado, pensou Climatec. Ah, tá certo, aí. Liquid JP. Coisinha infantil. Coisinha infantil. Olha que bonitinho. Ah, obrigado. Aí você faz venda pela internet? Pelo Instagram. Ah, pelo Instagram. Pra quem tem criança, olha que legal, que interessante, ó. Molequinha. O Instagram dela tá aqui, ó. Tá certinho? Feita visa. E vocês são da onde? Pocasac. Pocasac. Que legal, que legal. Tem várias coisas, olha só. Pra quem é mãe, é pai, gosta só de as coisinhas pra criança. Bem legal. Tem vestido, tem tudo. Qualquer coisa, procure o Instagram dela. Tá bom? Tamo lá. Obrigado, tá? Tchau. Aí vamos aqui, gente. Mais coisa. Aqui estamos no madamesher.jp.com, ó. Que ela prende em bolsas da Guests. Oi. Tudo bom? Essa daqui, o valor dela. Tá fazendo live lá, ó. Mas pode gravar. Dá de novo. Dá de novo. Dá com 50% de desconto aqui, ó. Depois a gente volta aqui pra falar com ele aqui. Aí vamos passeando aqui certinho pra ver o que tem demais. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Matsukura. Kiken. Doterra. Doterra. Olhos essenciais. Lightstones, né? Coisas stones. De pedras. Olha isso, que legal. Pra quem curte pedras, né? Turmalina. Estamos com o Brasil. Pra quem quer, ó. Pedras do Brasil. Olha só, cara. Muita coisa. Turmalina. Olha. Tem água dentro. Nossa, que legal. Que que isso daí é? É uma ágata. Ágata. Ágata com água dentro. Olha só. Que legal. Quanta coisa. Fica perdido aqui. Pra quem gosta, né? É. Olha só. Agua marinha. Agua marinha. Aqui é a água marinha bruta. Isso aqui é a água marinha bruta. Estável bruta. Essa daqui é a? Pirita. 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 Aqui também é a Pirita. Ah, sim. Olha isso aqui. É uma pedra. Olha que linda. Ela já sai da natureza assim. Desse jeito. Parece que alguém fez. É. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Pega só pra você ver o peso. Nossa, que pesada. Ela tem muito ferro. Essa aqui é a mesma. É a mesma? Olha só que legal. Obrigado. Daqui a pouco eu venho com mais tempo. Tá? Se alguém precisar aqui ó. Lightstones Japão. Tchau. Obrigado. Olha aquele aqui. Hoje eu vou sentar aí? Olha. Acho que não, hein? Pessoal do Castle Brothers daqui. Tudo bem? Tá? Olha só. Daqui a pouco eu volto. Só pra falar alguma coisinha só, hein? Tá bom? Mas é. Essa é a ideia. É. Tá certo então. Castle Brothers. Carlinhos. Eu vi tuas pinturas, teu quadro. Muito legal. O pessoal que tá comendo a gente aí. Se tiver tudo... Taking. Taking. Aqui temos empreiteira. Aqui está Top Model Influencer. Vamos filmando as coisas porque... Olha que tem mais pra cá. A Mirai. Aline Cakes. Olha que macarão. Olha só. Olha que macarão mais bonito. Meu Deus. Ricardo? Monal. Pode experimentar. Macarão de pistache, Alfa Jor de Brigadeiro. Alfa Jor de Brigadeiro. Alfa Jor de Brigadeiro. Hummm. Foi amado. Nossa, que delícia. Que delícia. Que bom demais. Bora aproveitar. E hoje a gente também tá fazendo a montamento da caixinha. Daqui o que que é? Alfa Jor de? Alfa Jor de Brigadeiro. Brigadeiro. Marcos, já só tem esses, tá? Fora da caixinha. Só tem mais esses. Marcos, já tá acabando. Ah tá. Obrigado. Que delícia. Aline Cakes. Shopping. Obrigado. Aqui nesse outro lado aqui tem os comidinhas. Blue Works. Brasília Lanches. Olha, tem coisas lá fora. Vamos lá fora. Claro que é o interesse. A gente quer mais. Olha aqui. Quem eu encontrei. Finalmente tô te vendo. Fala Steve. Oi Maju. Tudo bom? Como você tá? Tudo bem? Olha quem tá aqui. Oi gente. Deixa eu mostrar. Finalmente né? Finalmente que é isso. Parabéns. Obrigada. Top Modo Influencer. Já subiu no palco já. Já? A gente chegou e já me mandaram subir no palco. Olha, nem deu tempo de pensar em nada. Subiu lá correndo. É direito de trem correndo pra cá né? Quem sabe faz ao vivo. Sim, claro. Tá certo. Você principalmente lá naquele dia lá. Se fosse outra pessoa ia tá ruim. Mas tá aqui ó. Maju, Steve. Oi gente, prazer. Prazer. Steve já me conhece né? Já. Steve já participa já que certinho. Tem projetos pra viagem do perfil. A gente vai viajar hoje já. Hoje? Ah, é verdade. A gente tá falando. Vocês vão pro show né? Vai ter conteúdo. Sim, claro. Com certeza. Vamos viajar domingo pra Tóquio. Vamos conhecer um monte de lugar lá. Com certeza. Com certeza. Tá certo. Legal. Segue eles pra conhecer aí tudo. Segue nós, gente. Tá bom? Segue nós. Vem aí, tô com fome. Tô com fome. Aí estamos aqui agora fora pra ver as comidas. Tem aqui Hiro Foods. Aí pra lá tem... Os daqui eu não conheço. Churrasquinho grego. Kebab. Aqui. Aqui tem quesadilla empanadas. Olha quantas coisas. Coisa argentina. Hot dog press. Teca. que é bom. E aí. Eu amo isso. How are you from? Filipina. Filipine. Filipin. Yes. I'm from the Filipinas. Vamos dar uma olhada aqui que tem carros, sim, muitos carros por aqui, tem algumas lojas aqui de carros, pessoal fazendo tuning, vou olhar aqui, vamos filmar, o que é isso aqui? Pessoal, tem uns carros aqui, JP de Dosha, olha só, Daihatsu, olha o N-Box, ano 3, o melhor que é isso, 1 milhão, 2 milhões, várias coisas, olha o tantinho, olha que tá todo mundo aqui rabiscando o carro, olha só, todinho do carro, todo rabiscado. Olha só, vamos buscar esse carro aqui também, por que tá todo mundo escrevendo no carro? Pode. Pra vocês? Posso dar? Pode. Prazer, a sua Ana, se vocês querem escrever no carro, fica à vontade, pode pegar canetinha. Ah, é pra escrever no carro, vamos escrever então. Olha só, todo mundo escrevendo no carro, meu Deus, vamos escrever aqui. Caramba, nunca fiz isso na minha vida. Como é isso, eu vou pegar o carro, mas tá todo mundo, né? Aí sim! Ah, Yasuikar, Yasuikar, estamos aqui, olha, os carrões, vários carros. Oi! Olá! 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 oxas e pulveram! Tem a notinha lá. É mais. Imai.com.gruuuuplus. Olha só o que que tem. Tem os produtinhos brasileiros aqui, olha. Pizza! Olha a pizza! Pizza, pato, pizza, mussarelles, várias nossas manças, bebeas. Várias coisinhas. Ai, arigatou. Pescal. Um monte de coisa. Isso, a pimenta é que Deus o livre, hein? A cor dela, sai fora. Coleta frita, barra de batata. Olha só, muitas coisas. Ó aqui. Pra cá também tem as coisinhas. Ah, daqui é o tiazinho do umami. Fiquei com vontade. Hoje eu vou pegar. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olha eu de novo. Isso daqui é mousse de maracujá? Mousse de maracujá. Você pega um pra mim? Sim. Aquele dia eu fui em Toyota no Top Model, depois eu fiquei com vontade. Não peguei aquela hora, depois voltei e não tinha mais nada. Foi tudo. Foi? Ainda bem, né? Graças a Deus, graças a Deus. Só ficou reclamando na site. O bolo você não trouxe? O bolo, aquele bolo de pote? Aquele bolo de pote não deu tempo de fazer. Ah, the job, the job. Porque a gente tá fazendo os bentô lá do PSH. Ah, verdade. É ficar corrido, né? Quanto que é aqui o? 250. Olá, tudo bom? A gente viu lá no Brasilian Day. Ah, que legal, prazer. Tudo bom? Tudo bom? A gente segue o seu canal, acho que tá no nome do meu marido. Ah, que legal. Mas ele sempre comenta lá só, né? Ele a gente sempre assiste, porque ela chega muito tarde, aí a gente só vê assim. Ah, tá bom demais, tá ótimo. Muito obrigado. Que legal. O que você tá fazendo, tá? A gente tá comenta aqui na Mundial Boots. Ah, tá, tá, tá. Então, gente, aquele dia lá eu fui lá no Top Model, eu passei nesse umami aí. Meu, tinha uns bolos muito top demais, cara. Aí eu fui ver e no final acabou, não tinha mais nada. Olha esse aqui, mousinho de maracujá, 250 ienes. Vamos comer. E barato, hein? 250? Muito bom. Ó o Instagram do restaurantes daqui, tá? Umami Restaurante Brasileiro. Bom, hein? Vixe Maria. E o que que tem aqui pra experimentar? Ó, nhoque de queijo, nhoque de calabresa e polenta frita. Ah, tá. Aqui é tudo produção da Mundial? Tudo produto da Mundial. Ah, que legal. Vamos experimentar aqui em São Paulo. Eu te filmei aqui, você vai aparecer, não quer aparecer? A gente tá aqui na Mundial Foods. De onde vocês são? Nós somos de Kakegawa. Ah, somos de Kakegawa. Que legal, de Shizuoka. O que que eu tenho então pra experimentar aqui hoje? Vamos ver. Olha, nós temos um nhoque. Nhoque. Esse é um nhoque de queijo, recheado com queijo, recheado com calabresa. Ah, tá. Qualquer coisa, a senhora sabe. Ah, agora eu sei. Vamos descobrir aqui, ó. Aqui, gente. Então aqui tem ó, nhoque de calabresa e de queijo e mais uma polenta aqui. Vamos experimentar aqui, ó gente. É tudo produção de vocês, vocês que fazem. Nós somos nós que fabricamos. Esse daqui também tem o de queijo e o calabresa. Nossa senhora. Bom. Esse é o de queijo. É o de queijo. Que delícia que é isso. É muito bom. E ele é bem prático de fazer você só... Ele é congelado? Ele é congelado. Você só dá uma ferventada. Você pode usar esses molhos comum mesmo. Sim. Coloca. Nossa, que delícia. E se você fizer na panela de gohan também dá, né? Também dá? Porque aqui dá pra você... Ah, tá. Dá pra você colocar, esquentar o molho, jogar ele e deixar cozinhar no próprio molho. Olha só. É bem prático quando eu faço tudo isso rapidinho. Bem prático. Nossa, muito bom. Esse aqui. Polentinha. Essa é a polenta. Que é essa daqui, né? Hum. Ela também é congelada. Congelada. Ok, polentinha. Hum, muito bom. Polenta. Nossa senhora. Bom demais, né? Mordendo cada pedacinho que eu tô mordendo que eu tô indo pro Brasil. É bom demais. Nossa, numa cantina italiana comendo um frango. Frango com polenta, né? Nossa senhora. Aqui faz falta isso, né? Lá em Curitiba, em Santa Felicidade, que é um bairro típico da italiana, Nossa senhora. Que delícia. Muito bom. O que que tem? Tem algum? Essa daqui. Ah, coco. Leite de coco. Leite de coco. Esse daí vocês importam. É um drink. Oi? Esse daqui importa do Vietnã. Ah, do Vietnã. É um leite de coco. É muito gostoso. Tem um pouquinho aqui. Deixa eu só mostrar aqui pertinho aqui, ó. Aqui, gente. Esse daqui é o leite de coco também, que ele é importado do Vietnã. Tem aqui pra gente experimentar, ó. Nossa, esse daqui deve ser bom demais, ó. Só você gosta. Ah, gosto. É diferente, né? É diferente. Gostoso. Que gostoso. Nossa senhora, que delícia. Tudo bom. Agora eu vou fazer experimentar daqui de calabresa. Hum. A massa é muito gostosa. É? Ai, que bom. Aí vem o recheio de calabresa muito bom. Você sente o defumadinho, tudo? Isso. Da calabresa defumada. Parabéns. Aí vocês vendem isso daqui em todos os mercados do Japão? Tem uns produtos brasileiros. No Japão tem alguns produtos também. Japoneses. Hum. A linha do Big Food. Olha só. Os Donk, né? Os Donk também. Tem alguns produtos também. Olha só. Pra quem quiser, procura lá, ó. Mundial Foods. E pega esse noque de queijo. Esse de queijo foi top 1 pra mim. Sim. Muito obrigado. Realmente o pessoal tá gostando muito do de queijo. Nossa senhora. Que delícia. Obrigada. Então estamos aqui, ó. Mundial Foods, beleza? E é isso. Tem rede social? Instagram? Tem Instagram da Mundial Foods. Bem? Então depois eu deixo anotadinho tudo aqui na descrição do vídeo. Obrigado. Prazer. Eu que agradeço. Parabéns por tudo. Que delícia. Pessoal, eu tava ali no Mundial ali ver Foods. Comi, gravei, conversei com a senhora. Meu, conhece meu irmão? Esse mundo é pequeno demais. Meu Deus do céu. Vamos ver o que tem mais pra lá. Ai, já vai me levar pra lá, é? Ai, meu Deus do céu. Tem gente ali agora? Tem ninguém ali? Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, me colocaram aqui do coisa. Eu fui sequestrado, mano. Foi sequestrado. É rapidinho. Eu não curto muito essas coisas, não. É, é? É muito bom se apontando. Tem muito barulho de rosto. O pessoal tá aqui. Não me escuta. Ele é louco. Isso daí vira o que? Vira um Transformer daqui, velho. Olha só, gente. A dele tá com uma câmera aqui, né? Já conheço que é uma... É... Não, DJI. Osmo. Osmo Action. Eu tô preferindo ela atualmente, porque a GoPro minha tá dando muito problema, travando, tava esquentando demais, né? E tava perdendo muito áudio também, muito arquivo de áudio e, meu... Aí eu tive que trocar, peguei a Action. Essa eu tô curtindo mais e... Tá bom. Por enquanto tá... Tá de boa. Não tá aqui. Nossa, que eu pego o vídeo meu do começo pra ver agora, nossa, que diferença. Do jeito de falar, do jeito de editar, é tudo diferente. A gente vai evoluindo, querendo ou não, né? A gente vai aprendendo no dia a dia e fica mais fácil. A gente editar, desgravar e tudo isso vai indo desse jeito. Christian, que papo foi legal. Meu, fiquei rouco, cara. Olha isso, falando demais, hein? Vai lá no banheiro lá, que isso. Valeu, obrigado. Vai dizer, dá tchau aqui pra minha câmera, Márcia, que me raptou. A Márcia veio e me pegou lá de... Aí me supetou, aí fiquei lá falando com ela durante uma hora. Agora eu tô aqui com a voz que tá pra lá de bagulhar. Não tô conseguindo nem falar direito, ó. Minha voz tá baixa. Vamos encontrar o pessoal, vamos procurar se tem mais alguém perdido por aqui. Tudo bom, Christian? Tudo bom? Tá, tudo bom? Tô gravando já, a gente já vem gravando já aqui, ó. Ó o Christian Figueiredo aqui. Fala galera, tamo junto. Certinho, certinho. Como que você tá? Chegando agora? Também, graças a Deus. E você? Eu vi que você tava ali na entrevista ali. Nossa senhora. Fiquei, era pra ficar dez minutos ali, a Márcia me raptou. Fiquei mais de uma hora ali falando. Mais de uma hora. Qual o objetivo do evento, do concurso? Tô. 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 Você é o caro, a Marcia. Claro que não. O Marcia é todo, gente. O Marcia também. Tá, com certeza. Tem tempo, tem tempo. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Esse foi o dia aqui na Expo Premium 2023. Foi legal, encontrei bastante gente, pude conversar, foi muito legal toda essa conexão. entre as pessoas, principalmente nesses eventos brasileiros, para unir um pouquinho mais a comunidade brasileira. E eu participei de um podcast. Gente, meu céu, quem quiser assistir, vou deixar o link aqui do Castro Brothers, vai lá. Era para ter ficado 10 minutos, eu fiquei acho que mais de uma hora sem voz e tudo mais, beleza? Já vai deixando seu like, isso é muito importante para a gente, deixe seu comentário e também se inscreva no canal. E me siga nas redes sociais, todas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Esse foi o Crazy Japão TV, meu Japão é sim, está la vista, baby, até a próxima, fui!